Olha, os profissionais da segurança pública começaram hoje a tomar a primeira dose da vacina contra a covid-19. No primeiro dia de vacinação dos profissionais da segurança pública, a procura pelas doses no meio da manhã ainda estava baixa no drive-thru do Parque Augusto Franco. Aqui eles dividem em fila com os idosos que recebem a segunda dose e os profissionais da área da saúde. Para receber a vacina, é preciso esperar a validação do código de cadastro, feito no site da prefeitura. Na capital, a meta é imunizar até quinta-feira 30% da população da segurança pública, o que corresponde a 1.540 servidores. O Ministério da Saúde, através de nota técnica, nessa última remessa que ele enviou vacinas, ele preconizou aí uma faixa de 6% de vacina para esse público. Então, em virtude da baixa quantidade de vacinas, nós fizemos uma reunião com todos ontem e elencamos quem são aquelas pessoas que estão mais na linha de frente nesse momento. E desse quantitativo, cerca de 30% de cada instituição será vacinada. Então, o Estado preferiu concentrar cerca de 1.500 vacinas aqui em Aracaju. Nós dividimos esse quantitativo por cada uma das corporações, das instituições e a partir de hoje nós estamos vacinando esse pessoal. A antecipação da vacinação dos profissionais da segurança pública foi autorizada pelo Ministério da Saúde no final de março, atendendo a um pedido do Ministério da Justiça. Nesta etapa, só serão vacinados aqueles profissionais que estiverem na linha de frente de combate à Covid-19. Os critérios são trabalhadores envolvidos no atendimento e ou transporte de pacientes, trabalhadores envolvidos em resgates e atendimento pré-hospitalar, trabalhadores envolvidos diretamente nas ações de vacinação contra a Covid-19, trabalhadores envolvidos nas ações de vigilância das medidas de distanciamento social com contato direto e constante com o público independente da categoria. As doses estão sendo fornecidas para a Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Exército, Marinha, Aeronáutica, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Guarda Municipal e a Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito. A prioridade nesse primeiro momento é aqueles policiais que estão efetivamente trabalhando nas viaturas, ou seja, de forma diária. Então, todos eles foram já encaminhados à lista, foi publicada essa lista em boletim geral. Então, esses policiais em posse dessa lista farão devido cadastro, não sai da Prefeitura, o Vacina Ju, e após a validação, que vai ser liberado um código, eles irão se deslocar até os dois locais de vacinação, que são o Parque da Cementeira e o Colégio Estadual, presente em Vargas. A ideia foi priorizar nesse momento inicial os servidores que elaboram, são lotados em delegacias plantonistas, porque essas unidades não tiveram como fazer uma adequação da carga horária, da jornada de trabalho, e também não tiveram como fazer uma adequação no atendimento. Todas as ocorrências das outras forças policiais deságuam nas delegacias plantonistas. Roube a marinha inicialmente o quantitativo de 15 doses de vacina, a quais serão aplicadas nos militares e funcionários que exercem atividades de inspeção e fiscalização, quer seja de embarcações, esporte e recreio, quanto de navios que chegam ao nosso porto. O menor quantitativo de vacinas é o da Polícia Rodoviária Federal. São 50 policiais. Depois, o Corpo de Bombeiros do Estado. Foram destinadas 157 para o Corpo de Bombeiros. Nós estabelecemos esses 157 de acordo com a norma técnica do Ministério de Saúde, que disse que as forças de segurança que estão atuando com o manejo, transporte de vítimas de Covid ou de alguma coisa atrelada a essa situação, seja também na vigilância, no distanciamento e no protocolo da vigilância sanitária, eles deveriam ser contemplados. A gente, desde o início da pandemia, ou seja, aproximadamente em um ano, vem trabalhando de forma incessante, que o serviço é essencial, então não pode parar em nenhum momento. Então, essa vacinação nesse momento é bem importante para que a gente siga trabalhando de forma mais tranquila e mais segura, até porque, além de profissionais de segurança pública, somos seres humanos. Temos famílias e podemos pegar, ser contaminados de serviço e levar para casa.